Quando a gente fala de tecnologia, o cliente normalmente pensa no software, né? Mas tem que lembrar que tecnologia é pessoas, processos e sistemas, né? Que é o software. Então, tem um tripé. Não é só comprar a tecnologia, mas também quem vai treinar? Quem vai capacitar? E qual é o processo contido ali dentro? A experiência que a Kestra tem, por exemplo, de Comex. Você não consegue comprar isso. Anos, né? 20 anos vocês têm. Eu não quero falar da idade, viu, gente? Marcelo, 20. Eu, um pouco menos. Você, 12. 10. É um pouco menos. Os meus cabelos brancos não negam. Então, essa experiência a gente não compra. Eu teria que contratar você ou contratar você para trazer para dentro da minha empresa. Mas, ao contratar a solução da Kestra, eu trago tudo isso. Por um valor muito menor do que seria incorporar uma empresa disso, né? Eu acho que essa é a diferença. E acho que isso é um pouco do que você falou também das matérias, né? Porque você tem a matéria... Tecnologia é isso, né? A matéria Comex, tecnologia em Comex, tecnologia em integração, tecnologia no processo de mudança, né? Sem dúvida. De processo mesmo. Enfim, acho que é muito amplo o processo e não dá para você ter uma bala de prata que vai resolver todos os problemas. Simplesmente falando, ah, vou contratar aqui tecnologia e vai me resolver todos os problemas. É isso. É um processo. Um processo. Obrigado. Um processo. Um processo. E aí